Olá, aventureiros! De volta com mais um TT Kids, que tem kid no nome, mas não é feito só para as crianças. Então, hoje não tem blá blá blá. Vamos logo começar essa história. Depois de saírem da última casa amiga, pegaram um caminho horroroso, perigoso, com uma mega tempestade e uma guerra de trovões. E com tudo molhado, eles precisavam de um lugar para descansar. A sorte é que Kili e Fili encontraram uma caverna seca não muito longe de onde eles estavam. Uma caverna que não era muito grande, mas tinha espaço para todo mundo, inclusive para os pôneis. Todos adoraram a ideia. Chegaram na caverna, colocaram roupa seca, encontraram um cantinho confortável e pegaram no sono. Todos, menos o Hobbit, que infelizmente viu o seu pesadelo se transformando em realidade. A parede de trás da caverna se abriu. De lá pularam vários gobelins, que capturaram todos os anões. E Bilbo só não conseguiram capturar Gandalf, que desapareceu num clarão, deixando vários gobelins mortos pelo chão. Todos foram levados com muita grosseria até o rei dos gobelins. E chegando lá, ele reconheceu Thorin e escudo de carvalho na hora. E ficou furioso quando viu a espada que ele carregava. Sabia muito bem que aquela espada já tinha matado uma pá de gobelin nas guerras passadas. Ele ficou louco da vida. Já estava partindo para cima de Thorin, quando de repente um clarão no alto da caverna. Uma espada brilhou com a sua própria luz e essa espada virou em direção ao gobelin, voou, atravessou seu corpo e ele caiu morto na hora. E óbvio, os outros gobelins saíram correndo, morrendo de medo daquela espada. Os anões, Gandalf e Bilbo, saíram correndo pelos túneis daquela caverna. Só que Bilbo não corria tanto quanto os anões. E para agilizar o processo, colocaram Bilbo nas costas e saíram correndo. Mas os gobelins que conheciam cada cantinho daquela montanha sabiam muito bem aonde eles estavam. Calçaram os sapatos macios, apagaram as tochas e foram silenciosamente até eles. Quando de repente Dory, que estava no fim da fila carregando Bilbo, foi agarrado no escuro, gritou, caiu. E o hobbit que estava nas suas costas rolou para o meio da escuridão, bateu a cabeça numa pedra e desmaiou. Quando Bilbo abriu os olhos, nem parecia que estavam abertos. Estava tudo tão escuro quanto de olhos fechados. Não tinha ninguém, ninguém por perto. Imagine só o pavor que ele sentiu. Não conseguia ver nada, ouvir nada e não sentia nada além do chão de pedras. Ele se levantou e foi andando de quatro, tateando o chão até sentir a parede do túnel. Mas nenhum sinal dos anões. Sua cabeça rodava e ele não fazia ideia da direção que estavam correndo quando ele caiu das costas de Dory. Mas ele não podia ficar ali, ele tinha que sair dali o mais rápido possível. Então ele resolveu se arrastar pelo chão. E ele foi se arrastando, se arrastando, se arrastou por um bom trecho. E foi então, enquanto ele se arrastava, que ele sentiu que a sua mão tocou algo. Parecia um anel. Um anel de metal no chão da caverna. Pra que ele precisava de um anel naquela hora? Colocou o anel no bolso e continuou se arrastando. Ele não conseguia pensar no que fazer. Ele não conseguia nem se lembrar do que tinha acontecido. Por que ele tinha sido deixado pra trás? Por que ele não tinha sido devorado por gobelins? Por que a cabeça dele doía tanto? E ali, parado e triste, ele resolveu ver o que ele tinha em seus bolsos. Encontrou um cachimbo e também encontrou fumo, mas não adiantava nada. Porque ele não encontrou fósforos. Mas encontrou a sua espada. Aquela que ele tinha encontrado lá na caverna dos trolls. E que, por sorte, os gobelins não tinham visto. Já que ele, muito esperto, guardava dentro de sua calça. Sacou a espada e ela emitia um brilho fraco e pálido. Essa também era uma espada élfica. E pelo brilho fraco, dava pra saber que os gobelins não estavam perto. Mas também não estavam longe o suficiente. Mas isso já fazia com que ele se sentisse mais seguro. E sem muita escolha, ele resolveu continuar o caminho. Segurando a espada à frente do seu corpo e tateando a parede do túnel. E ele caminhou por um tempão sem se atrever a parar. E de repente, sem nenhuma explicação, seus pés pisaram numa água. Fria como gelo. Ele não sabia se era só uma poça, um breve rio subterrâneo ou um lago sombrio debaixo da terra. E ali, a espada quase não brilhava. E ele podia ouvir o som das gotas que caíam de um teto invisível até tocarem a água. Bilbo imaginava que aquilo deveria ser um lago. Mas nem se arriscou a atravessar. Primeiro, ele não sabia nadar. Mas também ficou imaginando aqueles seres nojentos e viscosos. Com seus olhos grandes, cegos e esbugalhados. Serpenteando no fundo daquela água. Eu não sei se vocês sabem, mas existem seres estranhos que moram nos lagos, nos corações das montanhas. Coisas mais viscosas que peixes. Que entram silenciosamente e se intocam no escuro. E ali no fundo, na beira da água escura, vivia o velho Gólon. Uma pequena criatura viscosa. Eu não sei de onde ele veio, nem quem ou o que ele era. Ele era um Gólon, escuro como a escuridão. A não ser pelos seus dois olhos enormes e pálidos. Que ficavam naquele seu rosto magro. Ele tinha um pequeno barco. E remava naquele lago sem fazer nenhum ruído. E nunca erguia uma ondinha sequer na água. Vivia caçando peixes cegos para comer. Que ele agarrava com seus dedos enormes num piscar de olhos. Também gostava de carne. Carne de gobelins. Que ele geralmente estrangulava por trás quando algum aparecia sozinho ali. Por aquelas bandas. Gólon vivia numa ilha de pedra viscosa no meio daquele lago. E de longe, com aqueles seus olhos que pareciam telescópios, ficou observando Bilbo. Ele entrou em seu barco. E silenciosamente foi se afastando da ilha e se aproximando do hobbit. Sem fazer um ruído sequer. De repente, surgiu Gólon, sussurrando e chiando. Que beleza, meu precioso. Temos um bom banquete aqui. Bilbo quase pulou fora da própria pele quando esse chiado chegou em seus ouvidos. E quando ele se virou, ele viu aqueles olhos enormes, pálidos e salientes, olhando para ele. Quem é você? Quem é ele, meu precioso? Sou Bilbo bolseiro. Perdi os anões. Perdi o mago. Não sei aonde estou, mas eu também não quero saber. Eu só quero sair daqui. Você não consegue me ajudar? Sente aqui para conversar com nós um pouquinho, meu precioso. Você gosta de charadas. Vai ver que gosta. Não gosta? Gólon adorava adivinhas. Na verdade, era o único jogo que ele conhecia. Ele já tinha brincado muito disso, muito tempo atrás, com criaturas divertidas sentadas em suas tocas. Antes dele ser expulso sozinho de onde ele morava. Vamos fazer uma competição com nós, meu precioso? Se ele perguntar e você não souber fazer, nós come. Mas se ele perguntar e nós não souber responder, nós faz o que ele quer e leva até a saída. Bilbo nem se atreveu a discordar e começou a pensar em várias adivinhas que pudessem livrá-lo de ser devorado e que também o levassem para a saída daquele lugar. Mas quando Gólon falava, Bilbo ficava meio perdido. Ele não entendia direito o que aquela criatura falava. E também não entendia porque ele ficava falando toda hora, meu precioso, meu precioso. Acontece que Gólon há muito tempo não tinha com quem conversar. Vivia sozinho naquela escuridão da montanha e por isso sempre conversava consigo mesmo. Mas também conversava com algo muito precioso que ele tinha. Vocês conseguem imaginar o que de tão precioso uma criatura esquisita como essa pode ter? Já, já vocês vão descobrir. E foi então que Gólon começou o jogo de adivinhas. Tem raízes misteriosas, é mais alta que as frondosas. Sobe, sobe e também desce, mas não cresce nem decresce. Fácil, montanha. Ele adivinha fácil, meu precioso, sim. Mas agora nós queremos ouvir a adivinha dele. Trinta cavalos na colina encarnada. Primeiro cerceiam, depois pisoteiam, depois não fazem nada. Ah, nós sabe a resposta, meu precioso. Dentes, dentes. Mas nós só tem seis. E em seguida já perguntou. Não se pode ver, não se pode sentir. Não se pode cheirar, não se pode ouvir. Está sob a colina, além das estrelas. Cavidades vazias, ela vai enchê-las. De tudo vem antes e vem em seguida. Do riso é a morte, é o fim da vida. Só que para a tristeza de Gólon, Bilbo já tinha ouvido essa ansa. E a resposta era o escuro. Caixinha sem gonzo, estampa ou cadeado. Lá dentro, escondido, um tesouro dourado. Essa, Gólon achou difícil. Demorou um tempo para pensar na resposta. É que fazia tempo que ele não olhava para o mundo fora da caverna. Mas, de repente, ele se lembrou de quando roubava ninhos do alto das árvores. Muito tempo atrás. Avos, avos, são avos. Ele já estava ficando nervoso, irritado com aquela brincadeira. Queria que o hobbit rasse logo. Ele estava ficando com fome. Pensou um pouco e perguntou. Ele achava essa adivinha terrivelmente fácil. Mas Bilbo, não. Bilbo achou muito difícil. E vocês, sabem qual é a resposta? E Bilbo estava lá, pensando, já estava ficando preocupado. Quando, de repente, um peixe pulou do lago e caiu em cima do seu pé. Peixe, claro. Pensou na próxima adivinha que ele faria. Ele também estava cansado, exausto, faminto e incomodado com tudo aquilo. E não conseguia mais lembrar de adivinha nenhuma. E ele começou a ficar nervoso. Começou a se beliscar. Deu uns tapinhas na cara. Segurou a espada. E, incomodado, pensativo, ele colocou a mão no bolso. E ali, ele encontrou o anel. Aquele anel que ele tinha encontrado e nem se lembrava. O que eu tenho no bolso? Ele disse em voz alta. Estava falando sozinho. Mas Gollum achou que essa era a adivinha. E ficou muito perturbado. Isso não é justo? Não é justo, meu precioso. Perguntar ou é perguntar o que tem nesses bolsinhos nojentos? Quando o Bilbo percebeu o que aconteceu e sem ter nada melhor para perguntar, ele se atreveu àquela pergunta. É, o que eu tenho no bolso? Ah, mas ele deve dar três chances. Três chances, meu precioso. Está bem. Então, adivinhe. Mouses. Errado. Faca. Errado. Barbante. Ondada. Gollum foi esperto. Tentou duas respostas de uma só vez. As duas estão erradas. Disse Bilbo, muito aliviado. Ele levantou, segurou a sua espada e, de qualquer forma, ele sabia que aquilo não tinha sido uma adivinha genuína de acordo com as leis antigas e que nunca ninguém tinha ousado trapacear neste jogo. Mas ele achava que não podia confiar muito na palavra daquela criatura. Não sabia se ele ia cumprir com o prometido. Então, e sua promessa? Eu quero ir embora e você precisa me mostrar o caminho. Mesmo não gostando nada disso e insistindo para saber o que é que Bilbo tinha em seu bolso, Gollum disse que cumpriria com a aposta. Mas disse que era preciso esperar. Que não poderiam subir pelos túneis daquela caverna com tanta pressa e que ele precisava de uma coisinha para ajudá-los no caminho. Gollum subiu em seu barco e remou para a escuridão. O Bilbo tinha certeza que ele não voltaria. Também, que coisa era essa tão importante? Mas mesmo assim, Gollum remou até a sua ilha da qual o Bilbo nada sabia. E lá, ele guardava umas ninharias desprezíveis, mas também guardava algo muito bonito. Algo muito maravilhoso. Ele tinha um anel. Um anel de ouro. Um anel precioso. Ele dizia que era o seu presente de aniversário. Era o que ele vivia dizendo para si mesmo. Ele queria porque se tratava de um anel de poder. E se alguém colocasse aquele anel no dedo, ficava invisível. Não dá para dizer como Gollum conseguiu aquele presente. Mas desde que encontrou, usou até ficar enjoado. Depois, passou a usar-o numa bolsa junto do seu corpo, até sua pele ficar esfolada. E agora, escondia num buraco e numa pedra, lá na sua ilha. Às vezes, colocava o anel quando não suportava mais ficar longe dele. Ou então, quando estava com fome e não queria comer peixe. Há pouco tempo, algumas horas antes, ele tinha usado o anel para capturar um filhote de gobelim. Mas já estava com fome de novo. E aquele hobbit parecia bem apetitoso. Seu plano era simples. Pegar o anel, colocar no dedo e matar Bilbo. Sem que ele pudesse ser visto. E Bilbo ficou ali, esperando para ver se ele realmente voltaria. Quando, de repente, do meio do lago, ele ouviu um grito. Onde está? Ele sou meu! Meu precioso sou meu! Bilbo não estava entendendo nada. Perdeu o quê? Volte aqui, cumpra com a sua promessa. Eu ganhei o jogo! Mas Gollum não sossegaria enquanto não encontrasse aquele anel. Procurou, procurou por todos os cantos daquela ilha. Quando lá no meio do lago escuro, veio outro grito. O que ele tem no bolso? Conta pra nós, meu precioso! O que ele tem no bolso? Gollum chegou nessa suposição muito rápido. Bilbo não fazia ideia do que ele estava falando. Porque a resposta parecia inofensiva. Ele ouviu Gollum subindo no barco e remando freneticamente em sua direção. Ele não podia imaginar o que tinha acontecido, o que é que ele tinha perdido, o que tinha deixado ele completamente louco. E Gollum pretendia matá-lo. De qualquer jeito. E sem pensar duas vezes, Bilbo virou e saiu correndo no escuro, sempre perto da parede. Ele corria o mais rápido que ele podia e só ouvia aquela voz atrás dele gritando. E a voz parecia cada vez mais perto. O que ele tem no bolso? Meu precioso! O que é que ele tem no bolso? E Bilbo estava correndo quando colocou a mão esquerda no bolso. Ali ele sentiu o anel gelado. E como mágica, o anel entrou em seu dedo. E Gollum correndo atrás de Bilbo. E ele correndo mais rápido que ele podia. Quando ele não notou uma pedra no chão, tropeçou e caiu. Em um segundo, Gollum estava andando em cima dele. Passando. Sem se dar conta dele ali. E ficava reclamando e sussurrando e chiando enquanto corria. Bilbo não entendeu nada. Mas o que significava aquilo? Ele se levantou e foi seguindo Gollum. Era a melhor coisa a se fazer. E ele ia atrás, ouvindo aquela criatura gritar e reclamar que tinha perdido o seu precioso presente de aniversário. Achando que Bilbo tinha ido embora, Gollum se sentou no chão e começou a chorar. E ele chorava fazendo um barulho horroroso de se ouvir. E depois disso, ele parou de chorar e começou a conversar com ele mesmo. Não adianta procurar. O bolseiro está com ele no bolso. É! Ele encontrou! Deixei cair quando torcemos aquele goblenzinho barulhento. É! Mas de que adianta? Ele não sabe o que presente pode fazer. Não sabe. E com certeza não pode ir longe. Ele está perdido. Disse que não sabe onde é a saída. Mas se ele entrou, deve saber sair. Deve ir para a porta de trás. Mas os gobelins vão pegá-lo e vão pegar o anel. E vão colocar o anel no dedo. E vão ficar invisíveis. Eles estarão lá, mas ninguém vai poder ver. Mas chega de conversar. Precisamos ir atrás dele. Vamos! Gollum saiu correndo e Bilbo saiu correndo atrás. Tomando muito cuidado para não fazer nenhum barulhinho. Até que finalmente chegaram a um corredor. Gollum resmungava e falava consigo mesmo, dizendo que ali era o corredor que levava até a saída. Bilbo precisava sair dali o mais rápido possível, enquanto ainda tinha força. E ele corria, corria por aqueles corredores. Corria, subia, descia. E avançava o caminho sem parar. Até que ele avistou uma luz. Não uma luz de fogo. Uma luz natural. Aí sim, ele começou a correr mais ainda. Mas quando chegou, encontrou o gobelins com armaduras prontos para atacar. Mas ufa! Ele estava invisível. E então ele saiu correndo para a porta, que estava entreaberta. Tinha um espaço pequenininho para passar. E então ele se espremeu e foi se espremendo. A passagem estava apertada. E ele foi se espremeu, meu mais. E estava apertado. E ele foi se espremendo, se espremendo. Rasgou seu casaco. Os botões da sua roupa voaram para tudo quanto é lado. Mas ele saiu correndo, pulando que nem um cabrito. Ele estava livre! Uhul! E ele correu, 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 correu. E correu. Mas e Gandalf e os anões? Onde será que eles estavam? Será que eles estavam dentro ou fora da caverna? Mas isso é papo para o próximo episódio. Não é mesmo? Já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o seu like neste vídeo? Já deixou o seu comentário? Então, nos vemos no mês que vem. Tchau! Meu precioso... Meu precioso... ... ... Amém.